Pessoal, muita gente reclama do serviço público no Brasil. A verdade é que tem muito servidor bom que trabalha duro e tem excelentes resultados. Só que os bons acabam sempre pagando pato por aqueles que são acomodados e não tem o comprometimento necessário com suas funções. Para corrigir esse problema, a gente precisa criar um novo serviço público. Só para vocês terem uma ideia, hoje a despesa com funcionalismo público é a segunda maior do governo federal. A única despesa maior é a Previdência, que já passou por uma reforma no passado. Em 2019, foram mais ou menos 325 bilhões só com o salário do servidor da União. Isso sem contar os estados e os municípios. Para ficar claro, é mais gasto com folha do que com saúde, segurança e educação juntas. E esse número só cresce. Mas o número que mais assusta é o salário médio desses servidores. A média do salário executivo federal é quase 10 mil reais. Sabe quanto é o salário médio do trabalhador brasileiro? 2 mil reais. Ou seja, praticamente 8 pau a menos, gente. Está claro que tem algo errado aí. Do jeito que o serviço público está desenhado, todo mundo chega ao topo da carreira. Quase todo mundo. Simplesmente pelo tempo de casa. Não importa se o cara é bom ou não. Se é dedicado ou se faz corpo mole. O fato é que ele vai chegar ao topo. E tem casos que o topo ganha mais que 30 mil reais. É como se todo mundo entrasse no serviço militar e virasse general. Ou se todo mundo que trabalhasse numa empresa virasse diretor. Você já viu alguma empresa que tem quase metade dos funcionários só de diretores? Isso faz com que o pessoal tenha menos incentivo para melhorar e crescer na carreira. Isso é injusto. Justamente com os bons servidores. E ainda tem toda a história da estabilidade. Você conhece algum servidor público que tenha sido demitido por baixo desempenho? Isso precisa mudar, gente. O servidor deve ser avaliado com base nos seus resultados, na sua produtividade. E o resultado dessa avaliação de desempenho é que vai mostrar se ele deve crescer na carreira ou se ele pode ser demitido. A gente não está falando de acabar com estabilidade para todo mundo. Mas não faz o menor sentido ter que manter um mau servidor só porque a lei não permite demitir. O mais absurdo é que tem profissão que nem existe mais, mas o governo tem que continuar pagando. Ou seja, nós temos que continuar pagando. Os pagadores de imposto. Olha só os cargos que ainda existem na administração pública. Rádio telegrafista, classificador de cacau, fiscal tributário de café. O sistema é tão complexo que a gente perde produtividade com esse tanto de burocracia. São 42 planos, 117 carreiras, mais de 2 mil cargos, mais uma infinidade de maneiras diferentes. Calcular bônus, gratificação, promoção, sem contar os peduricados. Felizmente, tem gente repensando toda essa estrutura. A reforma administrativa que está sendo desenhada pela equipe do secretário Paulo Ebel e pelo secretário de gestão de pessoas Wagner Leinhardt tem como objetivo melhorar todo esse sistema. Vai ser bom para o cidadão e vai ser bom principalmente para o bom servidor público também. Quem faz a diferença em qualquer empresa são as pessoas. E por isso, não pode ser diferente no servidor público. Tem muita gente boa que merece ser reconhecida e essa reforma vai ajudar a separar o joio do trigo. É uma das propostas mais importantes para o Brasil, porque vai trazer mais justiça e combater privilégios. A reforma administrativa vai precisar do seu apoio. O meu, ela já tem. Tamo junto.